Eu sei que você consegue! Ótimo! Quadrado! Quadrado! Coração! Coração! Quadrado! Quadrado! Perfeito! Semicírculo! 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 Oval! 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 Uhul! Retângulo! Retângulo! Ótimo! Lusango! 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 Semicírculo! 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 Uhul! Bom trabalho! PENTAGONO! 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 PERFEITO! RETÁGONO! RETÁNGOLO! RETÁNGOLO! SETA! SETA! CORAÇÃO! CORAÇÃO! Espetacular Oval Círculo Triângulo Ótimo! Losango Retângulo Retângulo Pegue um adesivo Coração Coração Perfeito! Oval 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 Meia lua Meia lua Uhul! Hexágono 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 Espetacular Quadrado Quadrado Meia lua Meia lua Uhul! Uhul! Meia lua Meia lua Ótimo Seta Seta Triângulo 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 Bom trabalho Triângulo Triângulo Espetacular Losango Losango Círculo 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 Estrela Estrela Espetacular Hexágono Hexágono Coração 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 Semicírculo Coração 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 Flau! Flau! Flau!